A FSM tem 16 anos. Parece pouco perto do que a gente já fez. Hoje, temos uma estrutura que atende a todas as necessidades curriculares. De biblioteca a auditório, de laboratórios a uma policlínica completa com diversas especialidades. Na FSM, tudo é pensado para que os alunos tenham o melhor suporte e se transformem em grandes profissionais. Mas nossos diferenciais vão além da estrutura física. Temos professores e colaboradores altamente capacitados. Uma metodologia baseada nos mais rigorosos critérios educacionais. E cursos de graduação e pós em todas as áreas. Tudo isso num clima pra lá de agradável. E transforma o nosso campus na segunda casa dos nossos alunos. E, consequentemente, todos nós em uma grande família. O que foi o nosso campus na encuentra da邊 do Straonnen Laurel. E, consequentemente, todos nós em uma família. O que foi a minha família. O feito